E hoje eu trouxe pra vocês mais um produto aí para hidratação das unhas e cutículas, vamos lá? Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, Márcia aqui mais uma vez com mais um vídeo pra vocês. E eu testei o Serum lançamento da Miss Artistic, isso mesmo, que é da mesma marca da Miss Rose. A marca do vidrinho de maçãzinha, é o Serum 3 em 1, hidratação para todo dia. E como sempre eu falo pra vocês, no rótulo sempre vem todas as informações do produto, tá bom? O Serum 3 em 1 da Miss Artistic, ele não é hipoalergênico. E como eu sempre falo, dica boa, dica compartilhada, decidi compartilhar com vocês esse maravilhoso produto que veio pra agregar aí nos cuidados das unhas e da cutícula. E como eu já falei pra vocês em vários vídeos aqui do canal, inclusive tem bastante vídeo aqui no canal mostrando como eu faço a preparação das minhas unhas e cutículas antes de iniciar a esmaltação. E um dos procedimentos é a hidratação das cutículas usando o Serum pra hidratar as cutículas antes de iniciar a esmaltação. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, já vai deixando seu like, se inscreva no canal e corre lá que tem muita dica boa pra vocês. O cuidado com as unhas começam pelas cutículas, isso mesmo. O Serum 3 em 1, ele contém água de coco, óleo de melaleuca e cálcio. Produto ideal para esse cuidado que as suas unhas precisam e merecem. Então sim, esse é mais um produto aí que veio pra agregar, ajudar você aí com unhas naturais fortes e saudáveis. E como vocês viram no vídeo, é super fácil a aplicação, um cheirinho bem suave e agradável. Antes de iniciar a esmaltação, eu passo ele como vocês viram aí e vou fazendo a massagem até que todo o Serum seja absorvido. Gente, é maravilhoso esse processo e esse é mais um produto que ganhou meu coração. E vai ter muito mais vídeo com ele aqui com certeza. E olha como fica super hidratada as cutículas prontinha pra receber uma esmaltação. E se você, assim como eu, também tem vontade de abandonar o alicate aí, essa é uma dica super importante que eu sempre dou aqui no canal pra vocês. A hidratação das cutículas antes de iniciar a aplicação da base para iniciar a esmaltação. Isso mesmo, elas ficam super hidratadas e o bastão na hora de você fazer o contorno, nossa, ele desliza. É super prático, fácil e sem contar que você está aplicando produtos que contenham aí componentes óleos ideais para o fortalecimento das unhas e hidratação das cutículas. Bom, e como vocês estão vendo aqui, eu fiz a minha esmaltação e como eu sei que vocês são curiosos pra saber qual é essa cor que eu estou usando, Esse é o esmalte glitter da Miss Rose também, o A510, maravilhoso. É um glitter nude, eu passei somente ele. E como eu sempre falo pra vocês aqui no canal, eu finalizo também aí a minha esmaltação hidratando as minhas cutículas. Isso mesmo, esse é um outro passo muito importante que eu sempre falo pra você, que também tem vontade de abandonar o alicate assim como eu. E olha como ficou as minhas unhas bem esmaltadinhas, as cutículas bem hidratadinhas. Ai, eu amo esse processo, gente. Eu sou apaixonada. E esse serum da Miss Artistic é mais um produto que veio pra agregar aqui aos meus cuidados diários, com as minhas cutículas e as minhas unhas também. Você pode utilizá-lo do jeito que eu fiz aqui, antes de fazer a esmaltação e para finalizar. Mas também você pode usar ele pra hidratação das cutículas ao longo do seu dia. Isso mesmo. Use ele duas ou três vezes aí ao dia para obter resultados com as suas unhas e, claro, também com as suas cutículas. Como eu sempre falo, o mercado tá tão amplo de produtos maravilhosos para ter unhas fortes e saudáveis. Mas lembrando também que uma boa alimentação faz parte aí pra você conseguir aí ter unhas naturais fortes e saudáveis. Uma boa alimentação, uma saúde, os cuidados, tomar vitaminas. Isso é sempre muito importante. Também, claro, não podemos aí esquecer de beber muita água. Ainda mais se você for aqui do estado de São Paulo, sabe que está fazendo muito calor. E a água é muito importante também para a saúde das unhas e do nosso corpo, claro. Bom, galerinha, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é mais um produto que eu testei, usei e amei e super indico pra vocês. Lembrando, mais uma vez, que ele não é hipoalergênico, tá bom? Então, se você tem algum problema com alguma alergia, eu não indico ele. Mas se você não tem problema com nenhum produto aí que contém aí no Serum 3 em 1, pode usar à vontade. E sem contar que ele cabe na bolsa pra você levar aí no seu serviço e passar aí quando for necessário pra hidratação das suas cutículas, mesmo com as unhas esmaltadas. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa o seu like pra dar uma força pro canal. E eu aguardo vocês no próximo vídeo, amores. Beijo, beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.